E aí galera, sou o moderador, galera, eu tava ali pelo tijolo, né, crevi essa notificação aqui, vim aqui só pra comentar, olha só, cara, isso aqui não é surreal não, isso aqui é o Brasil, mulher indígena é agredida por policial militar no dia do índio, partiram a cabeça de uma mulher, cara, no dia do índio, cara, essa é a PM do Brasil, a PM bolsonarista, né, cara, isso é puro suco do bolsonarismo, cara, isso aí, desses militar, desses passadores de pano da ditadura, cara, a PM do Brasil, olha aqui, isso aqui, uma atitude dessa de atingir a cabeça da pessoa já é errada, já é errada, se for até um bandido, se fosse um bandido não era pra PM agir assim, acertando a cabeça, agora, uma mulher indefesa, desarmada, cara, uma mulher indígena ainda, cara, no dia do índio, cara. É muita maldade, ó, cara, essa, 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 isso é o puro suco do bolsonarismo, cultura, cultura bolsonarista entre asas, né, cara. Partir a cabeça de uma mulher com cacetética. A PM, isso representa muita PM do Brasil, ó, cara. Partir a cabeça de uma mulher com cacetética. Uma indígena parte da choca foi agredida por polícia militar na cidade de Pau Brasil, de Pau Brasil, no sul da Bahia. Um indivíduo divulgado nas redes sociais mostrou ao menos dois agentes desferindo golpes. E, cara, alguém duvida, isso aqui pode ter sido na Bahia, cara, mas alguém duvida que um policial que faz algo assim não é simpatizante pelo Bolsonaro, cara? Um cara desse, cara, é... Ah, cara, o que é que justifica? Não tem nada que justifique, cara. Você pegar um cacetete pra acertar a cabeça de uma mulher, cara. Uma mulher desarmada ainda, cara. Mas é isso aí, cara, só um pouco de Brasil, cara. Já já aparecem os passadores de pano aí, ó. Os canalha passadores de pano, cara. Já já aparece o... O supremo lixo militar, cara. Pra passar pano pra esse militar aí, cara. O ST... O supremo tribunal militar, né, cara. Agora, depois que eu vi o discurso daquele cara lá, daquele ministro supremo do tribunal militar, eu comecei a entender por que que aqui no Brasil acontece tanto isso, cara. É porque depois eles sabem que vão sair aí, vão pegar no máximo um afastamento, ficar afastado, ficar recluso em algum meio burocrático aí, e depois voltam pras ruas, cara. Depois de matar, torturar eles, voltam pras ruas. A maioria, cara. Porque o supremo tribunal militar diz que até... Passa pano pra ditadura, cara. Passa pano pra tortura, cara. Vai esperar o quê de umas pragas dessas, cara? Desses militares de morte. Dessas bochas militares, vai esperar o quê, né, cara? Falou. Tchau. 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 Tchau.